Olá galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marlon Jaira, hoje você está assistindo meu vlog, tudo de bom. Eu tenho duas notícias muito legais pra contar pra vocês. A primeira coisa foi que eu passei na UFMT. Como eu passei, eu não estudei muito esse ano, desculpa, ano passado, porque eu tive o síndrome do pânico e aconteceu muita coisa ano passado que, assim, não deu pra estudar e ter muito foco, mas eu passei na UFMT e eu fiquei muito feliz por isso. A segunda coisa que aconteceu é que a minha sobrinha, a Mayara, nasceu. Eu já ia falar Mariana, porque eu confundo os nomes e é tudo com M. Mas a gente está muito feliz com isso, a nossa família está muito feliz, está muito bufórica, por isso é uma vitória, sabe? A gente está muito feliz com isso. Eu queria mandar uma mensagem rápida um pouco pro Marcel, eu sei que ele assiste esse canal. Nós desejamos tudo de bom pra você, pra sua família, pra Iaê, pra Memel, pra Mariana e pra Mayara que chegou agora. Que você possa criar ela nos Caminhos do Senhor e que... É... Sei lá. A gente ama. A gente ama a Mayara que nasceu agora. Eu ia falar, a gente ama a Mariana. A gente ama a Mariana. É isso, gente. Foi um vídeo familiar, foi um vídeo que eu estou falando de família, que eu estou falando sobre o que está acontecendo comigo. E eu estou estudando no concurso, então eu não tenho muito tempo pra estar aqui gravando vídeos. Esse foi o The Big que eu arrumei pra falar com vocês, pra falar com o canal, pra falar com as pessoas que eu amo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo, divulgue no WhatsApp. Se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam. Pode me parabenizar pelos comentários também. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá? Um beijo. Fique com Deus. Até mais. Tchau.